A CIDADE NO BRASIL BASIL um BASIL Eu comérciei com a minha família antes de vir, né… dizindo é que eu falt Young Pai apoio, hein… Ouindlari se portar das regras da primeira divisão pelo Palmeira, mas… A nossa prefixão está ac�ita a isso, né e oportunidades, então… Tendo essa oportunidade eu não deixo dit Obrigado. 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 Muito divertido. Não chora. A gente está brincando com alguém. As pessoas que estão. É a nossa amiga dela. Está ali, brinca. Estou muito alegre por ela. Muito bem. Muito bem. Não é para quem está está. A gente não está brincando com憂ido. É muito bem. Ele só um não está brincando com ela. Ele só um cara do que os pais. Ele só as seus pais de irmãos. Eles não se preocupem. Já alguém conhece vocês. Vocês têm os pais de irmãos. E indicado que estão de fato, vocês têm o seu coração? De verdade. Ele só recebeu alegre. Isso também é importante. o time no dia 19, o time no dia 19, o time no dia 19, o time no dia 20, o time no dia 19, o time no dia 22, o time no dia 22, muito diferente, a família nos ajuda bastante, a gente fazendo um trabalho, sozinho é muito ruim, sem ter muito conversar, Então, eu fiquei triste no início, mas depois que eu não era, fiquei tranquilo, e aí o resultado veio do meu trabalho, com gosto. Quando eu vim aqui, eu fiquei muito tranquilo, mas eu fiquei muito tranquilo. Eu fiquei muito tranquilo, mas eu fiquei muito tranquilo. Quando eu vim aqui, eu fiquei muito tranquilo. Eu fiquei muito tranquilo. Saúde tem umаньom para nós, as pessoas delusive uma batons pra frente e também se sentir nós nos braços, porque nós temos que ter um apoio. Tem um help. Eu tenho que ter um futuro. Eu tenho que ter um forte. Eu tenho que ter um trabalho. Eu tenho que ter um prazer dentro do dia. Eu tenho que ter um prazer de ter um prazer com você. Então, eu tenho que ter um prazer para aца. Há Duas foi o trisso. Eu tenho que ter um prazer em quando eu vim aqui, então, vocês têm que ter um prazer. Obrigado. E que agradeço para a minha família por eles ter existido na minha vida e fazer os mesmos. Porta do Brasil não é, não em Nova da cidade, não há muito experiência para os jogadores, o que a gente está trabalhando, o que a gente está trabalhando, é um Esquimilante, que eu quero dizer. Obrigado por vocês, por esse estilo do mundo, por fazer feliz porque minha vida é sem criança, brincar com as crianças, então, espero muito de vocês que eu possa dar É só alegria para vocês com gols, brincadeiras com vocês. Fiquei muito feliz por vocês por me dar essa confiança, né? Eu fico muito grato por vocês, espero fazer o meu campeonato e permaneci aqui muito tempo. Eu acho que eu gostei sobre vocês, mas eu acho que acho que eu vou fazer um abraço, né? Então, eu já gostei do meu campeonato e isso aqui. Obrigado e agradeço a vocês por ter vindo aqui. Ii mei, eu sou de se довerir a cair... ...queilhar muito tempo mesmo... Eu também também fazer o que eu estou lido... ...mão não somente este forsyado... ...mão eu ainda não 생각arei com você também. ...vão até os quitter estão se torneando. Obrigada por assistir! Obrigada por assistir! E, depois da música, a página doшиеcilho, Você põe o vídeo do seu comentário... ...medes probar o vídeo no final... Obrigado. Obrigado.